Ele renova cada manhã, queridos. Esse é o Deus que pode ser Deus. Então, eu vou me considerar nesse momento de conforto, de emoção. Agradecer a Deus. Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele liga. Senhor, os servidores e o reino de Deus. Nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Pai amado. Nesse momento, nós vai crescer mais ativo, pelo teu cuidado, pelo teu amor e com muita alegria e grande para os nossos corações, nós vai crescer mais ativo. Somente a gente, porque é a você. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade, 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 meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu te agradeço, meu Deus, que você é verdade. Eu sei como vovô, vovô minha escola Mesmo que ninguém pude imaginar Você é perdido, o Luís é tudo Só que eu pra você, não estou a visão A ponta, a glória, a força Que o cora fez o que o levanta Nas minhas mãos vem pra dizer Que te pertenço hoje A ponta, a glória, a força Que o cora fez o que o levanta Nas minhas mãos vem pra dizer Que te pertenço hoje Que te pertenço hoje Que te pertenço hoje Que te pertenço hoje Que o cora fez o que fez o que fez o seu Eu creio em Deus, que não vai deixar essa luta me agarrar, de te ver me dominar. Como a expressão que esteja, a situação, o ponto ele está, na palma de suas mãos. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã, eu creio, eu creio. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã, eu creio, eu creio. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã, eu creio, eu creio. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã. Chocou por uma noite, mas alegria, é a pente da manhã. da saúde, o decreto da saúde. Isso é só para fazer a gravação. Eu tenho, eu tenho. Ainda que a minha real não pode estar que não haja nada de ti que o mundo torre a minha vida com a vida que eu te encarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.